Então, automaticamente, quando eu lanço um desafio pra você, a tendência é que o seu cérebro se estimule e busque uma resposta. Talvez você nem sequer tenha escrito, porque você tenha ficado com vergonha de escrever. Mas esse é um primeiro passo. Uma das coisas que vocês precisam entender... Às vezes as pessoas pensam, eu quero falar francês, mas ficam numa viagem. Como se precisasse adquirir algo antes de começar a dar os seus primeiros passos. Como se você precisasse conquistar algo, conquistar tempo, conquistar qualquer coisa que seja, antes de começar de fato. Mas tem uma regra de ouro, que é uma lei da física, que o Paulo me ensinou, e que eu nunca esqueço, apesar de eu sempre falar ela errada. Mas é mais difícil você tirar um corpo da inércia do que mantê-lo em movimento. Esse tem que ser um mantra na sua cabeça. Por que eu tô falando isso? Quando você quer algo, se eu ficar esperando as condições ideais pra começar, se eu ficar esperando ter certeza absoluta pra começar a falar, ou qualquer uma dessas coisas... Coloca aqui, o que você tá esperando pra falar francês? Coloca nos comentários, que aí eu vou pegar casos reais de vocês. A Cristiane tá falando falta de tempo. Eu sabia que alguém ia falar falta de tempo. O tempo, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Agora, o que sim você pode ter um pouco mais de dificuldade é da sua gestão do tempo. Porque tempo, todo mundo tem 24 horas no dia, todo mundo tem uma necessidade fisiológica de dormir, vai, vamos colocar, entre 6 e 8 horas, tá? Todo mundo tem necessidades fisiológicas de alimentação, de higiene, que vão acabar tomando um tempo. E a grande maioria das pessoas vai ter também algumas obrigatoriedades, algumas necessidades de trabalho, de estudos, ou até mesmo de burocracias. Existem pessoas, por exemplo, que estão aposentadas, mas ainda assim, tem que ir lá no banco, pagar uma conta, tem que resolver uma coisa no plano de saúde. Isso acaba tirando tempo da gente. Então, a questão é o que você faz com o tempo que resta. Se você me disser, não resta tempo, eu não acredito em você. Pelo simples fato de que você pode e deve usar o seu tempo morto na hora do aprendizado. O que significa usar o tempo morto para o seu aprendizado, para a sua ativação do francês? Anota aí no seu caderno. A primeira questão é a gestão do tempo. E para você conseguir gerir o seu tempo de forma correta, a gente precisa economizar tempo com o que você não precisa perder tempo. E a gente precisa investir o tempo com aquilo que faz sentido para você. Vou dar um exemplo para ficar bem claro o que eu quero dizer, tá bom? Eu tenho certeza que tem algum momento da sua vida que você ou está em um transporte, ou está em uma fila, ou está no sofá da sua casa mexendo no seu celular. Alguns momentos assim que eu gosto de chamá-los de tempo morto. Por que tempo morto? Porque é um tempo que a gente não consegue aplicar para uma utilidade. Mas a gente só não consegue fazer isso porque a gente não tem estímulos que nos provoquem a isso. Quem aqui escuta podcast? Se você escuta podcast, você já é uma pessoa que tem uma predisposição a usar os seus tempos mortos. Estou fazendo faxina, estou cozinhando, estou fazendo alguma coisa e ouvindo algo. Então isso já é um ótimo primeiro passo, tá bom? Então quando eu falo de gestão do tempo, é você saber aproveitar as oportunidades. Mas lembra que eu falei que a gente precisa investir o tempo no que faz sentido e ganhar tempo com aquilo que suga tempo? Sabe uma das coisas que mais suga tempo de quem quer falar francês? Você ficar caçando conteúdo por aí. Você ficar achando qual é o vídeo que é bom? Qual é o vídeo que vai me ensinar alguma coisa? Qual é a aula que vai me ensinar alguma coisa? Um dos principais ralos de energia e de tempo de quem quer falar francês é o fato de você ficar procurando onde e como você aprende francês. Você fica procurando tantas informações que o tempo, pouco tempo que você tinha disponível, você passou procurando essas informações. E isso não virou algo objetivo na sua vida. Se você está aqui e você é uma dessas pessoas que acaba perdendo tempo, ou porque não sabe como fazer, ou porque não sabe onde procurar, ou porque tem fontes demais de informação, eu preciso te dizer uma coisa. Infelizmente, você precisa mudar isso urgentemente. Porque o grande objetivo não é você ser um colecionador de informações, uma colecionadora de informações. Mas é você conseguir criar a ponte entre a informação e o conhecimento. Como que eu transformo informação em conhecimento? Esse é o ponto chave para você realmente conseguir falar francês. Esse é o ponto que vai fazer a diferença, o ponto de virada. Quando a gente fala de gestão do tempo, também a gente precisa lembrar que tem gente que de fato vai ter dois empregos, cinco cachorros, três filhos, coisa para fazer em casa e por aí vai. Essas pessoas, elas precisam entender, você precisa entender, que não se trata de você ter muito tempo disponível para você começar a estudar francês. Para você começar a ter contato com o francês. Mas se trata de você ter os estímulos necessários, que é o que vai te fazer ganhar tempo, para ativar o seu francês. Para não só ficar decorando verbos, decorando palavras, decorando palavras soltas. Mas, a partir desse estímulo inicial, você ter um contato ativo. Que é que eu chamo de contato ativo. Quando eu falo de contato ativo, por isso eu chamo os meus alunos de ativadores, por exemplo, é o fato de que você não vai esperar as oportunidades ideais para falar, escrever, ou ler, ou interagir em francês. É justamente invertendo a ordem desse caminho que você vai conseguir falar, ler, escrever e entender francês com naturalidade, com tranquilidade, com confiança. Para que isso seja realidade, os estímulos têm que ser estímulos ativos. Não se trata de você pegar uma lista de verbos e ficar decorando os seus verbos. Olha o meu caderninho, hein? Ficar decorando os seus verbos. Não se trata de você pegar um livro de gramática e ficar lendo regras gramaticais. Se trata de você usar a língua de forma ativa. A partir do momento em que você gera movimento, a gestão do tempo passa a ser mais fácil. Você aproveita melhor o tempo, seja o seu tempo livre ou o seu tempo morto. Você aproveita melhor para tirar o maior proveito disso e assim conseguir falar francês com mais rapidez, mais confiança e se sentindo melhor na hora da comunicação. Falar, ler, escrever e entender. Agora, se você não tem gestão do tempo, se você não organiza o seu dia a dia e se você não entende como aproveitar os momentos livres ou não livres, aqueles momentos mortos, aqueles momentos em que você está fazendo faxina, indo de um lugar para o outro ou numa fila de um lugar, para realmente, neste momento, ativar o seu francês. Se você não faz isso, ou ainda, se você vira um colecionador de informações, pega tudo e qualquer informação em francês e acha que desta forma vai sair falando francês, tem uma má notícia para você, meu querido, minha querida, a má notícia é que você está fadado ao fracasso pelo simples fato de que você está jogando o seu tempo no lixo sem usar uma abordagem ativa no idioma. Não existe mágica, existe método. Você precisa entender que é, você tendo os estímulos corretos que você vai conseguir produzir o conhecimento em francês. A gente está falando de sair da informação e transformar a informação em conhecimento. Não é 100% das coisas que você vai entrar em contato com a língua francesa que você vai decorar e sair usando, porque senão a gente lembraria de absolutamente tudo do nosso dia. E o nosso cérebro não acontece dessa forma. O nosso cérebro está treinado para esquecer de propósito as coisas que ele não usa, que ele não ativa. E por isso eu não quero que você aprenda francês, que você tende a achar que é decoreba, mas que você ative o seu francês, mesmo que você não saiba nada de francês. Ter os estímulos corretos de ativação, que eu gosto de chamar de desafios. O que eu chamo de desafios? Quando eu falo para vocês que você precisa ser desafiado, é porque o desafio tende a nos colocar em movimento. Pelo simples fato de eu lançar um desafio para você, se eu colocar aqui, desafio, vou lançar um desafio aqui para vocês. O desafio é como fala bom dia em francês. Tem gente que está me ouvindo e que sabe a resposta. Essas pessoas rapidamente vão fazer o quê? Colocar aqui no chat, tenho certeza. Daqui a dois segundos vai aparecer. Olha lá, já começou. Algumas dessas pessoas escrevendo certo. Outras pessoas escrevendo errado. Mas você não se preocupou num primeiro momento. Ai, será que eu vou acertar ou errar? Você primeiro tentou. Mesmo que você não tenha escrito aqui, você pensou, será que eu sei? Como fala bom dia em francês? Já está bombardeado aqui de bonjour, bonjour, bonjour. E aí, o que acontece? Você entrou em movimento. Você que escreveu talvez errado, dá uma olhada. A maior parte das pessoas escreveu como a Vânia Pereira Gomes, que é a versão certa. Bonjour, bonjour, tá bom? Então, automaticamente, quando eu lanço um desafio pra você, a tendência é que o seu cérebro se estimule e busque uma resposta. Busque tentar. Não acertar, mas tentar. Talvez você nem sequer tenha escrito, porque você tenha ficado com vergonha de escrever. Mas esse é um primeiro passo. Porque antes de você escrever, você pensou. Será que eu sei? Eu tentaria tal coisa. Será que é isso mesmo? E isso fez você entrar em movimento. É isso que te estimula a aproveitar e fazer melhor a sua gestão do tempo pra continuar avançando a cada dia. Esse exemplo foi minúsculo. Foi um primeiríssimo exemplo. Mas se eu lançasse desafios cotidianos pra você, você com certeza avançaria na língua francesa. Porque não se trata de acertar, mas se trata de você estar em movimento e a cada momento em que você se coloca em movimento, você evolui. Quem está em movimento, nunca vai ficar parado no mesmo lugar. Porque a frase que eu tô falando já é maluca. Se você tá em movimento, você não vai ficar parado no mesmo lugar. Você tá em movimento. E aqui eu tenho mais um detalhe pra contar pra você. É impossível o equilíbrio total. É impossível o momento exato em que você vai estar completamente parado, completamente seguro, completamente confiante em todas as palavras que você está falando. Olha, Elisa, falando português agora. Eu já gaguejei três vezes. Isso faz com que eu não seja fluente em português de forma alguma. Mas se eu ficasse quieta com medo de gaguejar, eu ia ser uma pessoa acomodada, instalada na inércia. Pra que eu esteja em movimento, mas um movimento que gere transformação, eu preciso que esse movimento seja ativo. Que esta provocação, que este desafio de francês seja algo que me coloque em movimento ativo. E aí, eu preciso que esteja em movimento ativo. E aí, eu preciso que esteja em movimento ativo.